Agora boi pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e decidi fazer um vídeo rápido para explicar o novo update de Berlin 2019 do novo Major que vai sair. Basicamente a Valve decidiu ir pelo mesmo caminho que fizeram há pouco tempo, acho que há uns meses atrás de eles adicionarem um passe que as pessoas pagam para poderem receber os souvenir packages que são basicamente os pacotes de skins específicos para este torneio. Então, o que é que eles decidiram fazer? Decidiram fazer um Viewer Pass, igual, não mudou nada. A diferença é que agora, se vocês pagarem 18€, 18$, pronto, vocês ganham o passe mais 3 tokens souvenir. O que é que esses tokens souvenir fazem? Vocês, quando estão a ver um jogo, vocês podem dar redeem aos packages desse mapa. Imaginem, vocês estão a ver Inferno, vocês podem pegar uma caixa do Inferno. Estão a ver Overpass, podem pegar uma caixa do Overpass. Podem ir ao Mirage, pegar uma caixa do Mirage. Não há Cobblestone, portanto não há Dragon Lords para ninguém. Portanto, e há, eu não comprava o passe, a não ser que vocês queiram ter a medalha. A medalha é a cena mais fixe que há, obviamente. É o que toda a gente quer ter, é a medalha de diamante. Portanto, se vocês quiserem ter a medalha de diamante, eu consideraria-vos a comprar o passe de 10€ e não o passe de 16, se é estúpido. E aí, é isso. E aí, é isso.